Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal! Hoje vamos continuar nossa análise da segunda temporada de Teen Titans, Jovens Titãs, de 2003 a 2006, falando sobre o sétimo episódio, intitulado Transformatium, Transformação. Este episódio se concentra em Starfire e aborda temas de autoaceitação e identidade. Vamos mergulhar nos detalhes desta comovente e reveladora aventura dos titãs. O episódio começa com os titãs lutando contra o vilão Plasmus, que está causando estragos na cidade. Durante a batalha, Starfire começa a notar algumas mudanças estranhas em seu corpo. Ela sente dores e percebe que seus poderes estão se comportando de maneira irregular. Apesar de se esforçar para esconder essas mudanças, os outros titãs percebem que algo está errado. De volta à Torre dos Titãs, Starfire tenta entender o que está acontecendo com ela. Ela consulta os bancos de dados do computador, mas não encontra respostas satisfatórias. Preocupada, ela se isola em seu quarto, evitando contato com seus amigos e sentindo-se cada vez mais insegura. Os outros titãs tentam ajudar Starfire, mas ela fica cada vez mais reclusa, temendo ser rejeitada por causa das mudanças em seu corpo. Quando finalmente se abre para Raven, ela revela que tem medo de que as mudanças sejam permanentes e que ela não seja mais aceita como membro da equipe ou como amiga. Raven, com sua sabedoria e empatia, assegura a Starfire de que mudanças físicas não alteram quem ela é por dentro. Ela incentiva Starfire a aceitar sua nova aparência e a se abrir para os outros titãs, que certamente a apoiarão, independentemente de sua aparência. Enquanto Starfire luta com sua autoimagem, ela descobre que as mudanças em seu corpo são, na verdade, uma metamorfose natural que os tamaranianos, sua espécie, passam ao atingir um certo estágio de desenvolvimento. Essa descoberta a alivia parcialmente, mas ela ainda teme a reação de seus amigos. Quando Plasmus ataca novamente, desta vez com ainda mais força, os titãs se veem em uma situação crítica. Starfire, apesar de suas inseguranças, decide entrar na batalha para proteger seus amigos. Durante o confronto, suas novas habilidades emergem, surpreendendo tanto ela quanto os outros titãs. Starfire usa seus novos poderes para enfrentar Plasmus, mostrando uma força e determinação renovadas. Ela demonstra que, apesar das mudanças em seu corpo, sua coragem e seu espírito de luta permanecem inabaláveis. Com a ajuda dos outros titãs, ela consegue derrotar Plasmus e salvar a cidade. Após a batalha, os titãs se reúnem para apoiar Starfire. Eles a elogiam por sua bravura e a asseguram de que ela sempre será aceita, independentemente de como ela se parece. Starfire, emocionada, agradece a seus amigos pelo apoio incondicional e finalmente aceita sua nova aparência com confiança. Visualmente, Transformatium é um episódio com muitas mudanças dramáticas, refletindo as transformações físicas e emocionais de Starfire. A animação captura bem as nuances das emoções dos personagens e a intensidade das batalhas. A trilha sonora do episódio complementa as cenas de ação e os momentos de introspecção, com músicas que acentuam tanto a tensão quanto a emoção. A atuação vocal é excelente, com destaque para Indem Valsh como Starfire, que entrega uma performance cheia de emoção e profundidade. Transformatium é um episódio poderoso que explora temas de autoaceitação, identidade e amizade. Ele mostra que, independentemente de como mudamos externamente, nosso verdadeiro valor vem de quem somos por dentro e do amor e apoio de nossos amigos. Espero que tenham gostado desta análise do sétimo episódio da segunda temporada de Tintitãs. Se você assistiu ao episódio, deixe-me saber nos comentários o que achou e qual foi sua parte favorita. E se ainda não viu, corre para assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!